Aí, amiguinhos do YouTube, amiguinhos... Ah, eu tenho uma missão, uma missão perigosa. Ah, eu sou o Batman. Não se preocupe, Papai RG. Mas é uma missão muito perigosa. Ah, eu estou aqui, Papai RG, fique tranquilo. Olha, amiguinhos. O Robin. Oh, Papai RG, há quanto tempo eu não faço um vídeo. Olha o WhatsApp do Papai RG aqui. Ah, amiguinhos, mano, um WhatsApp pra mim tá aparecendo aí em cima uma foto num vídeo. Mas, amiguinhos, amiguinhos e amiguinhas, avise ao seu papai e à sua mamãe, hein, que você tá mandando o WhatsApp. Eu tenho uma missão, eu tenho uma missão. Robin, 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 fala, Papai RG, fala, Papai RG, tenho uma missão. Eu já sei o que que é. Eu sou o croque. Eu vou pegar você, Papai RG. Não me pega. Amiguinhos, eu vou abrir o croque. Vou abrir o croque, meu amiguinho. Imaginex. Nós vamos detonar o Ben. Não. Eu vou abrir o croque da Imaginex. Mas, amiguinhos e amiguinhas, o Ben sempre vence o mal. O Ben sempre vence o mal. Não. Olha, amiguinhos, eu abri a alerquina. O croque vai vir. Ah, eu fui a personagem, a revista, a revista mais vendida nos Estados Unidos, mas passará. Mas eu perdi. Amiguinhos, uma missão perigosa. Eu vou abrir o croque. Ah, mas aqui tem. Eu estou aqui para a barrageia. Então vamos lá, me ajude. Pegue, pegue. Eu sou o croque. O croque é a Imaginex. Eu vou sair da caixa. Ah, finalmente. Eu sou o Coringa. Nós precisamos que você saia, croque. Eu vou sair da caixa. Ah, Alex Luto. Ah, Alerquina. Saia, croque. Olha, amiguinhos. Esse aqui. Ah, eu vou pegar você. O croque da Imaginex. Ah, aqui tem um jet ski. Ah, o jet ski dele. Ele abre a boca aqui. O jet ski dele aqui. Ah, ele abre a boca. Abre a boca. Abriu a boca. Olha, abre a boca do jet ski. Ai, meu dedo. Mordeu meu dedo. Ah, o quê? Ah, Homem-Aranha. Uns Homem-Aranhas estão aqui. E o Robin. Robin é o parceiro do Batman. Tem muitos amiguinhos do YouTube. Amiguinhos que gostam do Robin. Ah, Papai Regê. O quê? Cadê? Cadê? Ah, Robin. Eu vou te pegar. Ah, o quê? O Coringa. Ah, o quê? Robin. Ah, pega ele, Robin. O punho do Ben... Ah, joga ele. Ah, amiguinhos. Eu tô preocupado. Mas o Ben. Não fiquem... Não fiquem nervosos. Porque o Ben sempre vê-se o mal. Tudo é uma brincadeira. Ah, não, Papai Regê. O Ben sempre vê-se o mal aqui. A tesoura. Amiguinhos, muito cuidado com a tesoura. Ah, eu vou abrir o croque. Ah, eu vou sair da caixa. Ah, muito bem. Eu sou o Coringa. Ah, o Coringa caiu. Ah, fica aqui. Vamos abrir o croque. Vamos... Ah, o croque é castigo aqui. Ah, eu quero sair da caixa. Amiguinhos, aqui é o Batman. Eu nem mostrei antes. Ah, esse é o Batman. Esse é o novo Batman da Imaginex. Amiguinhos, aí, galerinha. Aqui eu tô, eu sou o Batman. Mas ele vem com o cachorro dele. Cadê o seu cachorro, Batman? Ah, eu achei. Eu achei o cachorro do Batman. Ah, isso é o proverso mal. Olha o cachorro do Batman, amiguinhos. Isso é proverso mal, amiguinhos. Ah, eu quero pegar você, croque. Ah, o cachorro do Batman. Vamos abrir. Batman, Batman, estou aqui pra baixo. Vamos deixar o cachorro dele aqui. Ah, fica aqui, cachorro. Estou aqui pra baixo. Ah, cuidado pra baixo. Vamos abrir. Vamos abrir o croque. Vamos abrir o croque. Ah, o croque. Cadê a tesoura? A tesoura está aqui, amiguinhos. Vamos abrir o croque. Vamos abrir o croque. Ah, o que é o inimigo do Batman? Olha, vamos abrir o croque. Muito cuidado, amiguinhos. Fica a tesoura. Olha, amiguinhos. Isso aí. Ah, eu saio da caixa. Eu sou o croque. Vou pegar você. Vou pegar vocês. Eu sou o croque. Amiguinhos, olha o croque. Olha o croque. Olha o croque. Ele abre a boca. Ele abre a boca. Não abre a boca, não. Olha, ele tem aqui uma garra, né? O que é isso aqui? Ah, vai vir. Olha. Ah, isso aqui sai. Isso aqui encaixa nele. Acho que encaixa assim. Sei lá. Ah, encaixa assim. Eu acho que é tipo um lodo. Olha. Vamos tirar então. Tira, 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 tira. Eu sou o croque. Vou pegar você. Vou arrachar. Oh, croque. Imagina que seja bem-vindo. Vamos detonar o Batman. Oh, meu irmão pequeno. Oh, clane pequeno. Eu sou o croque. Ah, que bom. Agora são dois croque. Vamos detonar o Batman. Cadê o Batman? Mas calma, amiguinhos. Tem mais. Tem aqui, ó. Cadê o papai regi? Tem aqui, ó. Vamos abrir. Vamos abrir. Olha. Olha o que é isso aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Olha, amiguinhos. Isso aqui é tipo um jet do croque. Ah, ele entra aqui. Ah, ele aperta aqui. Ah, ah, ah. Eu vou pegar o Batman. Ah, olha, amiguinhos. A gente aperta que ele abre. Ah, ah, ah. Ah, quem tá assistindo aí? Ah, ah, ah. Tá bom pra reger. Ah, olha, amiguinhos. Que legal. Olha o jet aqui do croque. Ah, muito legal, amiguinhos. Olha aqui. Ele tem um olho, né? Ah, os dentes aí você... Onde ele segura aqui, você aperta. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Olha, ah, ah, ah. Solta meu dedo, solta meu dedo, solta meu dedo, solta meu dedo. Ah, 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 ah. Ele cagou meu dedo, amiguinhos. Ah, ah, ah. O que é? O que é? O que é? Solta meu dedo. Solta meu dedo. Ah, papai, já não se empolga. Caiu isso aqui. Isso aqui é tipo um arpão. Olha. Ah, eu sou o croque. Olha, amiguinhos. Aí ele entra no jet aqui dele. Ah, deixa eu colocar ele aqui. Ah, ele segura aqui. Segura aqui o jet aqui dele. Ele senta aqui. Ah, ele senta aqui. Ah, ah, ah. Aí eu vou atrás do Batman. Cadê o Batman? Cadê o Batman? Ah, ele vai pegar o Batman, amiguinhos. Ah, eu vou pegar você também, papai. Não, não, não. Olha, amiguinhos, muito legal. Agora o mal vai vencer. Não vai não, porque o Ben se abre o mesmo. Cadê o Batman? Cadê o Batman? Ah, eu estou aqui. Você está me procurando. Croque. Ah, Batman. Agora eu estou com o meu jet aqui. Ah, 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 ah. Ah, 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 eu peguei você, Batman. Ah, ah, ele pegou o Batman. Ah, 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 ah. Ah, eu fui pego. Ah, eu fui pego. Ah, meu cinto de utilidade. Ah, soltei. Ah, vou te pegar de novo. Não. Ah, pega ele, Croque. Ah, Coringa. Ah, Coringa. Detona, Coringa. Ah, o quê? Jet Ski. Ah, tchá, tchá, tchá. Ah, você detonou. Meu jet Ski, Batman. Sim, agora eu vou detonar você. Tchá, 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 tchá. Ah, 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 olha o WhatsApp do Papa Regia. E o bem sempre venço, meus amiguinhos. Mano um WhatsApp do Papa Regia. No próximo vídeo eu vou mostrar as fotos dos amiguinhos. Ah, esse é o Batman. Cadê o Croque? Ah, o jet Ski do Croque. Tchá, cadê o Croque, Croque, voo? Cadê o Croque? Ah, estou aqui. Eu fui detonado. Eu fui detonado. Ah, já. Já foi detonado, irmãozinho pequenininho. Ah, 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 eu fui detonado. Ah, eu sou Coringa. Fica triste, não. Croque, Croque, Imaginext. A gente sempre perde. É isso aí, amiguinhos. Eu sou o Batman Imaginext. Eu sou o Robin. Ok. Descemos mais uma vez. Por quê? O bem sempre vence o mal. É isso aí, amiguinhos do YouTube. O bem sempre vence o mal. Batman. Ah, Robin. A dupla dinâmica. Ah, amiguinhos, se gostaram do vídeo, clique no gostei. Ah, manda um WhatsApp para o Papa Regia. É isso aí, eu sou o Robin. Batman. Vamos, 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 amiguinhos. Tchau, amiguinhas. Se gostaram, clique no gostei. Compartilhe. Vamos, amiguinhos.